Hey America, please turn some titles on! E aí Brasil, aqui é o Cypress, é isso mesmo, hoje eu tô com o Spigane aqui no meu colar E no unboxing de hoje, ah meus caras, hoje não tem erro, né, nada mais, nada menos Que a Winning Valkyrie 12 Volcani, que é meu filho, chegou o showzé disso aqui no canal É isso mesmo, então não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e tudo mais, e lá vamos nós! Então pessoal, pra facilitar no vídeo de hoje, eu já comecei com as coisas cortadas pra ficar mais rápido pra ver a gente ver Ou pelo menos a maioria das coisas, né, primeiro aqui na frente da embalagem, ó Nós temos aqui, ó, que maravilha, ó, a Winning Valkyrie 12 Volcani, que do Valt, da Nova Season, showzé Que maravilha, ó, atrás não tem nada Vamos olhar aqui atrás, a embalagem, ó, Winning Valkyrie 12 Volcani, os atributos O novo poder, aqui ó, a Zeabirit Metal Slash Aquelas outras informações em japonês que eu não sei ler muito bem Aqui dentro nós temos, ó, a cremalheira que vem grudadinha A gente já vai abrir E aqui dentro nós temos, ó, o slot pro Baylogger Baylogger esse que eu não tenho E o saquinho com aqueles combos e os adesivos A gente vai dar aquela abrida rapidinho aqui, esse é mais simples Vamos ver Manualzinho showzé que tem Nada que a gente não conheça, né, minha gente Aqui, ó, esse a gente pôr Esse É o não conheço Que é o showzé customise guide, ó Não é showzé, não é superzé, é showzé Aqui nós temos, ah, acho que são para diversos vendetes Aqui eu tenho para Zequiles Tem para Forneus Tem para Winning Valkyrie Que no caso aqui nós temos, é, dois Dois Glyph e Ard Aqui, ó, como eu já disse Os adesivos Para aqui, pessoal, o conjuntinho que vem na embalagem da Winning Valkyrie Vamos olhar cada um, um de cada vez Primeiro nós temos aqui A layer Winning Valkyrie Pesadíssimo com sua habilidade Metal Slash Não tem QR Code aqui, ó Se tivesse eu estava dando Mas não tem nem no aplicativo, gente Não tem Winning Valkyrie no app Mas essa é uma layer extremamente forte Ela é impressionante Aqui Winning Valkyrie para vocês Seguida nós temos aqui o 12 O 12 dá para colocar frames Com a maioria dos frames de números aqui, ó Levíssimo Bem afiado Formatinho até que oval Mas é uma das coisas que faz a Winning Valkyrie normal Já ser bem apelona E por fim O Volcanic Aqui o Volcanic Ele é um holdzinho menor Essa cabeça aqui Ela é bem articulada, ó Vocês veem, ó Esse aqui é o Volcanic Agora a gente vai botar os adesivos E pronto Aqui está Não parece, minha gente Mas tem muito adesivo na Winning Valkyrie Eu levei um tempão para poder botar nelas Enfim Todos os adesivos estão aí na Winning Valkyrie Vamos agora montar a Dayblade Aqui, camada de energia Disco de forja Ponta de performance E Olha Dentinho forte Está pronto Está aqui A Winning Valkyrie 12 Volcanic Prontinha para a gente lutar É isso mesmo E agora, pessoal Vamos para o que importa Bora botar a Winning Valkyrie para lutar Ah, vamos lá Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus Cara, isso foi só um hit Oh, rapaz Rapaz Matou no hit Só que é isso Meu Deus Meu Deus! Nossa senhora! Olha! Impressionante! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Meu Deus! E é isso aí pessoal! Esse foi o unboxing da Minivalc de hoje! E pra você que chegou até aqui, vai descobrir qual que vai ser o próximo unboxing que vou fazer esse sábado! É esse meu amigo aqui ó! Escreve o Trident 8 Bump Wedge! Então não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e tudo mais! E até a próxima!